Hello folks, how are you? Muito obrigado por estarem acessando novamente esse canal aí, tá bom? Estão gostando da nova fase aí do canal? Espero que sim. Bem, vamos ao que interessa aqui a nossa aula, né? Hoje falaremos sobre os 12 principais erros na formação de frases em inglês. Muito bem, então vamos começar com uma frase bem simples, que é esta aqui, ó. Eu tenho 20 anos. E aí, de acordo com seus conhecimentos, como deve ser a tradução correta desta simples frase? Seria, I have 20 years? Ou quem sabe, I am 20 years old? O que seus conhecimentos te aconselham a responder? Ou ainda não tem muita certeza da resposta? Calma, não fique chateado. Você não está sozinho nesta dúvida. E isso acontece nas melhores famílias. Então vamos a algumas explicações. Bem, para começo de conversa, o inglês nativo não considera que você possui uma certa quantidade de anos, mas sim que você está passando por uma determinada idade da sua vida. Deu para sacar aí? Por outro lado, se você der um stop na palavra anos, por exemplo, I have 20 years, que ao pé da letra significa mesmo, eu tenho 20 anos, A frase soará, para os ingleses, como uma ideia ou uma informação incompleta. Como se você estivesse querendo dizer que você tem 20 anos de alguma coisa, uma coisa conquistada, alguma coisa realizada, ok? Enfim, coisas do idioma, né? Portanto, a tradução correta para a frase, eu tenho 20 anos de idade, é I am 20 years old, ok? Muito bem. Agora vamos ver um outro caso que costuma confundir algumas mentes. Como devemos traduzir a frase, eu não acredito nisso, para o inglês tradicional? Será que seria simplesmente dizermos, I don't believe? O que vocês acham? Hein? Hein? Não sabe? Quem sabe? Talvez. Ou será que o mais correto seria dizermos, I don't believe it? E aí? O que acham desta nova possibilidade? Bem, então, parando com o Ibromation, acertou quem respondeu com o correto a dizermos, I don't believe it, ok? E muito provavelmente você está se perguntando, mas professor, por que é esta a resposta correta? Então, vamos às explicações. Se você disser que acredita, você estará afirmando que acredita em alguma coisa, certo? Mas acredita em que? Bem, certamente esta resposta já está subentendida em nosso cérebro, certo? Portanto, o que podemos fazer é substituir este alguma coisa pelo it. Simples demais, não? Por exemplo, se você responder a alguém, I don't believe in this miracle, que significa, eu não acredito neste milagre, Ao usar o it, como usado na frase, I don't believe it, você estará, na verdade, substituindo uma parte importante desta mesma frase, que é, neste milagre, ok? Em inglês, nunca devemos deixar verbos soltos em finais de frases, isto soa como algo completo, ok? Assim como estes exemplos aí, I don't believe, que significa, eu não acredito, mas não acredito em que, correto? Ou ainda, she doesn't love, cuja tradução é, ela não ama, mas não ama o que? Ou a quem, certo? Está incompleto. Ou assim como neste outro exemplo, I don't know, que significa, você não sabe, ou você não conhece, né? Mas não sabe ou não conhece o que? Não está esclarecido. Portanto, ou se conclui a frase, ou se acrescenta o it nos seus finais, ok? Vejamos mais um caso interessante aqui. Como você acha que devemos traduzir a frase, o gato branco? Deveremos dizer, the cat white, ou the white cat. Como você faria? Muito simples. Na verdade, assim como neste caso, todas as vezes que formos descrever um substantivo, deveremos, primeiramente, usar as características do substantivo, que no caso do nosso exemplo aí, é a cor do gato. E somente depois disto, identificar qual é o tal substantivo. Que no nosso exemplo, é esse lindo gatinho branco aí, certo? Portanto, a resposta correta é, the white cat. Está bem? Muito bem. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda continuando no campo dos erros, que normalmente cometemos ao usarmos certas palavras, ou expressões em inglês aí, né? Vamos ver agora as diferenças e semelhanças básicas e o uso correto das expressões like e as, que exprimem ideias de igualdade, quando as usamos para compararmos alguma coisa. Vamos começar? Bem, então, continuando, qual das duas opções desta tela estariam corretas? I work like a teacher, que significa, eu trabalho igual a um professor, ou I work as a teacher, que quer dizer, eu trabalho como um professor. O que você acha? Bem, me desculpe aí se eu te induzi a responder entre uma alternativa ou outra, mas a verdade é que ambas estão corretas, tá? Aliás, uma verdade maior ainda é que, apesar do fato de ambas se assemelharem muito na escrita, na prática, estas duas frases significam coisas completamente diferentes, por mais contraditório que esteja aparecendo. Por exemplo, quando eu digo, I work like a teacher, eu estou afirmando que, apesar de não ser um professor, eu trabalho fazendo o mesmo que um professor, ok? Já que a expressão like, neste caso, nos remete à ideia de semelhança entre uma coisa ou outra. Mas quando eu digo, I work as a teacher, eu estou afirmando que trabalho na profissão de um professor, já que, neste caso, a expressão as funciona como se estivesse informando a profissão na qual você está trabalhando ou fazendo alguma coisa, ok? Outro assunto no qual frequentemente também se observa muitos equívocos é o assunto hora. Por exemplo, quando informamos que uma determinada hora cheia, só poderemos usar a expressão o'clock, ok? Por exemplo, Uma hora One o'clock Quatro horas Four o'clock Oito horas Eight o'clock Ok? Portanto, estará errado se dissermos Eight thirty-five o'clock Exemplo aí, né? Só um pequeno exemplo Neste caso, uma das maneiras corretas de dizermos Oito e trinta e cinco Seria Seria não É It's twenty-five To nine Está bem? Uma outra coisa muito importante para se saber é o seguinte Quando não entender alguma coisa que foi dita Jamais deveremos dizer What? Ok? Pois em inglês Isso soaria como uma ofensa aos ouvidos lá, tá? Portanto, quando algo não ficar muito claro aos seus ouvidos Diga simplesmente Sorry Que entenderão perfeitamente que você não compreendeu o que aconteceu Ou o que foi dito Está bem? Bem, em relação a este próximo assunto aí O que posso dizer é que de fato ele parecerá mesmo muito polêmico Mas calma galera Estou apenas me referindo a estas três expressõezinhas aí, ó Stay Get E arrange Que em um primeiro momento Até parecerão mesmo que não tem nenhuma semelhança uma coisa com a outra Porém Todas as vezes que precisarmos usar o verbo ficar Verificaremos que elas parecerão sim muito uma com a outra Só que não Na verdade Bem, deixamos de embromeixo aí mais uma vez E vamos começar a entender exatamente o que estou tentando dizer Muito provavelmente em um primeiro momento você deve estar se perguntando O que será que José Luiz bebeu hoje de manhã? Calma pessoal, está tudo bem comigo Mas o que tem a ver Ou o que tem em comum estas três expressões Quando precisamos usar o verbo ficar? Você deve estar se perguntando Bem, eu devo confessar que em um primeiro momento Parece mesmo que não existe mesmo relação alguma entre uma coisa e outra Só que não é bem assim Vamos ver então isso aí Bem, o problema principal começa ao precisarmos explicar o sentido do verbo ficar Pois quando fazemos isso, verificamos que ele pode ser entendido como Ficar permanentemente Ficar temporariamente Ou ainda ficar de fazer alguma coisa no sentido de combinar algo Tá bom? E agora? Você concorda que existam algumas diferenças entre elas? Bem, então vamos ver isso mais detalhadamente a partir de agora Vamos começar com o verbo stay Que como já foi dito, significa ficar Porém de uma maneira definitiva e permanente Ok? Por exemplo Aí na nossa tela temos a seguinte frase She will stay in New York Que significa Ela ficará em Nova York Ou seja Ela morará ou ficará algum tempo por lá Certo? Muito bem Vejamos agora uma segunda maneira de entendermos o verbo ficar Sendo que desta vez no sentido de fazer algo Ou combinar alguma coisa com alguém I arranged to paint my house Que é a tradução aí, né? Eu fiquei de pintar minha casa Ficar aí no sentido de pretender somente, ok? E por último, mas não menos importante Vamos concluindo as explicações aí Neste terceiro exemplo Do uso do verbo ficar Usando para isso a expressão get Vejamos It's getting better Que significa Está ficando melhor Neste sentido, devemos entender que A melhor aí, né? Pode ser temporária, certo? Muito bem Compreenderam então as principais diferenças e semelhanças Entre as três maneiras possíveis de se expressar o verbo ficar em inglês? Ok, então Vamos ao nosso próximo assunto Bem, vejamos agora um tipo de erro que muitos cometem E que soa extremamente errado aos ouvidos dos nativos da língua inglesa Estou me referindo ao uso correto dos verbos Should Que significa deveria Must Cuja tradução é deve Might Que significa poderia E finalmente o may Cuja tradução é pode Mas o que há de tão especial nestes verbos Que necessitem de uma atenção especial? Bem Isso é o que vamos ver a partir de agora Acontece o seguinte Na maioria das vezes em que usamos um determinado verbo para demonstrar alguma coisa Verificamos que a maioria deles são seguidas do To Certo? Pois é exatamente neste ponto que diferencia estes quatro verbos mencionados aí Já que soará muito errado aos ouvidos ingleses O uso do to Depois deles aí Tá bom? Portanto Diferentemente de alguns verbos onde necessariamente deveremos usar o to Como por exemplo I'm studying to be a doctor Que significa eu estou estudando para ser um doutor Ou ainda She likes to be friendly Cuja tradução é ela gosta de ser gentil Ou ainda Are you going to Canada? Que quer dizer estou indo para o Canadá, etc, etc, etc Nestes quatro verbos anteriormente mencionados aí O should, must, might e may Não poderemos usar o to Está bem? E apenas para ilustrar aí A ideia de como ficaria No mínimo estranha a frase dita de maneira errada Veja só alguns exemplos Que jamais deveremos seguir Por exemplo Se você quiser dizer Eu devo ir trabalhar Você deverá dizer I should go work E jamais I should to go work Estaria muito errado isso aí Assim como Se você pretender informar Que deve estudar para a prova Você deverá dizer I must study for the test E jamais I must to study for the test Muito errado isso aí Gramaticamente, tá bom? Muito bem E quanto ao terceiro caso Que é o verbo might Cuja tradução Como eu acredito A maioria de vocês saibam É poderia Também vamos dar um exemplo aí pra ele Suponhamos que você desejasse dizer a alguém Que um amigo havia informado Que deveria estar naquele local Como devemos traduzir esta ideia para o inglês? Muito simples Devemos dizer He said he might be here Que traduzido Estaremos dizendo Ele disse que deveria estar aqui Ok? Muito bem Então Então para finalizarmos este assunto aí Vamos ao último Dos nossos quatro exemplos Dos verbos Onde não poderemos usar o to Depois dele Que é o may Cuja tradução É pode Vamos lá Bem Suponhamos que você deseja Informar alguém Que ele deveria trabalhar Naquele ano Para juntar algum dinheiro Por exemplo Você deverá dizer You may work this year Que traduzido Você estará dizendo Você pode trabalhar este ano Ok Bem Mas antes de concluirmos as informações Sobre esses quatro verbos Que sugerem ações de dever e poder Eu devo informar que existe um outro verbo Que também exprime dever e necessidade Mas que ao contrário desses quatro aí Deve-se usar o to Que engraçado Deve-se usar o to depois dele Que é o walk to to Cuja tradução é deveria E só exemplificando Para que isso fique claro She ought to respect the law She ought to respect the law Tradução aí Ela deveria respeitar a lei Ok então pessoal Então vamos ao nosso próximo tema Que também costuma criar muito constrangimento em inglês Por exemplo Quando precisar de alguma coisa material Um objeto Qualquer coisa Nunca diga assim Give me that Pois em inglês Isto costumará soar como uma ofensa Ou como se você estivesse dando uma ordem Diferente daqui Como eu sempre digo Coisas de uma cultura Coisas próprias do idioma Certo? Não devemos discutir Afinal seria chato demais Passarmos esse tipo de impressão Para uma pessoa Que você está dando uma ordem Então mantenha-se calmo E aceite aí o costume deles Portanto ao invés de dizer Give me that Diga Could you pass me that Essas palavras Lhe darão um green card E lhe abrirá muitas portas Que precisará E só para exemplificar aí Se você deseja pedir a alguém Que lhe passe um determinado livro Que não está ao seu alcance Nunca diga a frase Give me that book Pois esta frase Significará algo como Pega aquele livro para mim Passando uma impressão De que você está mesmo Dando uma ordem Para a pessoa Com quem você está falando Ao invés disso Diga Could you pass me that book Cuja tradução Para a felicidade geral da nação Será? Você poderia me passar aquele livro? Bem melhor, não é? Então vamos ao próximo equívoco Que costumamos cometer Como por exemplo Vocês sabiam que nem sempre Poderíamos usar o verbo Have Para justificar uma determinada posse Na verdade Deveremos muitas vezes Substituir o verbo Have Pelo verbo To be Por incrível que possa parecer Vejamos alguns exemplos Como deveríamos falar Existem muitas ruas na cidade Certamente que a maioria de vocês Sabem que não é desta forma Certo? Muito bem Neste caso Não poderíamos usar o verbo Have Pois o ter Neste caso Não estará indicando posse Mas sim Uma existência Um fato Certo? Portanto A maneira correta De transformar Esta frase para o inglês é Muito bem Vejamos um outro exemplo Simples e óbvio Para concluirmos Esta explicação Quando queremos dizer Que existem duas maçãs Sobre a mesa Como seria a maneira correta De nos expressarmos? Se vocês responderam There are two apples on the table Parabéns Vocês acertaram Porém Para os que disseram simplesmente Have two apples on the table Por favor Revejam as primeiras lições Deste canal E somente depois Volte aqui Muito bem Estamos quase concluindo Nossos exemplos Dos doze erros Mais comumente observados Na formação de frases em inglês Ok? Bem Em relação a este próximo tema Ele será no mínimo curioso Já que certamente Muitas pessoas Ainda não devem ter percebido Por aqui Já que se trata De uma gíria Ou adequação americana Estou me referindo A forma contracta De se expressar A seguinte frase Eu não estou falando disso Bem Como certamente já observamos Que estaremos lidando com o verbo To be Na primeira pessoa do singular Então a maneira natural Ok? Ok, ok Bem Para finalizarmos este assunto Vejamos mais uma frase Exemplificando esta forma contracta De expressão I ain't Se precisarmos traduzir para o inglês A frase Eu não estou fazendo isso Como deveríamos proceder Usando esta forma reduzida Da expressão Muito simples Deveremos dizer I ain't doing that Tá certo? Legal então Mas qual o motivo desta forma Tão reduzida Na utilização deste verbo Tão importante Muito simples As famosas redes sociais Que não largam a gente Ou vocês já se esqueceram Que é exatamente dessa forma Que as pessoas estão se comunicando Ultimamente Reduzindo ao máximo possível A quantidade de letras Nas formações das palavras É Eu acho errado Mas enfim Muito bem Vamos em frente Com nossos equívocos então Bem Em relação a este próximo assunto O que posso dizer É que se tratará De uma situação Que vem ocorrendo Com muita frequência Entre nós E a maioria dos Atendentes de telemarketing No Brasil Já que em português É errado usar o gerúndio Ao pronunciarmos Algumas frases No futuro Certo? Pois saiba Que em inglês Existe o filter continuous Que não só nos permite Mas obriga O seu uso Curioso, né? Portanto Diferentemente daqui Onde gramaticamente É errado dizer Ele estará ficando No Brasil por um mês Em inglês É perfeitamente normal Usar o verbo to be Com esta finalidade Ficando portanto Esta frase Da seguinte forma Onde na verdade Deveremos traduzir Para a nossa forma Correta Que será Ele ficará no Brasil Por um mês Enfim Como eu costumo dizer Coisas particulares De cada idioma Ou ainda Este outro assunto De frase em inglês Onde é totalmente Correto se dizer She will be arriving Here next week Verifique Que se fôssemos Traduzir esta frase Ao pé da letra Para o português Ela ficaria Completamente errada Para nossos padrões Gramaticais Já que seria Como se estivéssemos Dizendo Ela estará chegando Aqui na próxima semana Estranho, né? Nos faz lembrar Muito Nossos atendentes De telemarketing Certo? Muito bem E para finalizarmos Nossa lista Dos 12 erros Que comumente Costumamos cometer Quando nos expressamos Em inglês Vamos ao último Da nossa relação Finalmente Bem A verdade é que Existem alguns verbos Que obrigatoriamente Serão seguidos De gerúndio Na formação de frases Vejamos alguns Importantes exemplos Do que isso quer dizer Bem Neste primeiro exemplo Temos o verbo To continue Que assim como foi explicado Ele não admite ser seguido De um to Ao expressar uma ação Com isso Ao pretendermos Traduzir para o inglês A frase Continue indo Jamais deveremos dizer Continue to go Mas sim Continue going Ok? Legal Bem Esta mesma regra Deverá ser verificada Ao desejarmos traduzir Para o inglês A frase Eu adoro pintar Que ao invés de dizermos I enjoy to paint Deveremos dizer I enjoy painting Ok? Muito bem Então vamos ao último exemplo Desse tipo de erro Que costumamos cometer Ao traduzirmos Certas frases Para o inglês Na frase Continue a andar A maneira correta De se dizer isso Em inglês é Keep walking E não Keep to walk Ok? Poderíamos seguir Com diversos outros Exemplos de verbos Que só admitem O gerúndio Em sua formação Ao serem colocados Em determinadas frases Mas Como são diversos mesmo O que posso informar É que quem esteja Interessado nessa relação É que você deverá Pesquisar Na nossa lição 78 Deste canal Onde eu trato Especificamente Desse assunto Tá bom? Então vamos ficando Por aqui Tá pessoal Espero que esse tema Tenha sido importante Para vocês E caso se interessarem Pelo próximo tema Na outra aula Falaremos sobre A pronúncia correta Do som do TH Ok? Até lá então